Pela primeira vez, Prefeitura e Governo do Estado estão juntos na 20ª Parada do Orgulho LGBT de Belo Horizonte. A notícia foi dada nessa coletiva de imprensa. A participação com o Estado é sempre bem-vinda. Acho que a gente potencializa muito mais as ações quando o Governo do Estado está alinhado com a capital e isso todos têm a ganhar, o cidadão, a população têm a ganhar. Faz a cidade refletir sobre o preconceito e a discriminação, quem quer que seja, que luta por seus direitos, pelo direito de existir, de amar, como achar que deve. Isso muda porque a presença dos dois governos de forma bem efetiva é uma sinalização para a sociedade. É o maior evento do Estado e o segundo maior do país, atrás apenas de São Paulo. Esse ano tem como tema família e direitos. Nossa existência é singular, nossa resistência é plural. A parada é um ato cultural, sobretudo político, em que a comunidade LGBT grita pela igualdade de direitos. Esperançoso, com uma expectativa muito grande, afinal são 20 anos de parada. A gente espera que seja um marco tanto para a cidade quanto para a comunidade LGBT. A gente está pensando isso com muito carinho há muitos meses, construído a várias mãos para que a cidade tenha, que seja um presente nosso para a cidade. Recebendo tantos visitantes do interior de Minas Gerais e de outros estados do Brasil que virão para Belo Horizonte. Então a gente espera que seja um momento importante, é político, cultural, mas também de festividade. Então a gente espera que a cidade receba bem todos os nossos visitantes aí. A concentração começa a partir das 11 horas na Praça da Estação e seguirá em cortejo pelas ruas da cidade. Somos hospitaleiros, nos orgulhamos disso e queremos que todos se sintam devidamente acolhidos e bem-vindos à nossa cidade, na Parada do Orgulho LGBT e em todos os movimentos, em todos os eventos que realizamos aqui em Belo Horizonte. Tchau!